Música Oi, cara de boi Ei, você aí, tá me olhando? Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não era isso que eu ia pedir não, não precisa dar dinheiro não, tá? Na verdade, eu só queria que você fizesse uma coisa assim, bem rapidinha Que não vai tomar nem um segundo do seu tempo Dá joinha aqui embaixo desse vídeo É muito importante pra mim e também se inscreve aqui se você acabou de chegar Ok? Muitíssimo, obrigada Agora, antes de começar a maquiagem mesmo Eu vou tomar um belo líquido para cuidar da minha pele e dentes Na verdade, eu comprei essa máscara aí que tem o rosto de um neném E eu achei muito legal, muito colorida, gosto de coisa colorida E falei, vamos testar Ela vem com dois sachezinhos, um bem cremosinho que você coloca ali dentro do copo Bem ralo mesmo E vem com um líquido, tipo, bem líquido mesmo Uma aguinha ali, ó E você coloca os dois dentro Eu falei, vai virar uma água, não sei como é que eu vou passar isso na minha cara Não sei como é que vai filmar Mas beleza, vamos seguir o que tá pedindo Botei os dois dentro do copo, chacoalhei bem E ele ficou grosso Ficou com uma consistência gelatinosa E eu falei, uai, mas que bruxaria é essa, não é mesmo? Mas vamos passar na cara ali então Pra ver como que fica, o que que acontece Enquanto eu passo a máscara ali Deixa eu explicar um pouco da onde vieram as minhas inspirações pra fazer esse vídeo Eu assisti vários vídeos de transformação asiática Se vocês procurarem na internet tem uns muito chocantes Elas fazem uma maquiagem que deixa elas muito zoadas no começo do vídeo Não pode ser real Então elas, algumas, não é todas Fazem uma maquiagem pra se deixar mais feia E depois elas fazem uma maquiagem pra se deixar mais bonita Pra mostrar que, uau, a maquiagem realmente tem poder nessa vida Todo mundo pode usar a maquiagem pra ficar muito bonito E todo mundo pode usar a maquiagem pra ficar muito feio Maquiagem é mágica, gente Maquiagem é uma arte incrível Mas enquanto seca a minha máscara Nós não estamos pra brincadeira Vocês estão achando que essa transformação é o que? É pouca coisa? Não é pouca coisa não Eu fui numa loja de lente de contato daqui da Coreia Que é muito popular aqui E comprei uma lente de 14 milímetros Qual que é a diferença da lente de 14 milímetros? O nosso olho geralmente tem dose e alguma coisa Então essa lente, ela deixa o olho bem grandão Aquele olho bem anime mesmo E aí a gente poderia dar aquele truque de edição e falar Foi super simples? Eu coloco a lente muito rápido? Oh meu Deus, mas não Foram muitas E muitas e muitas e muitas tentativas pra colocar uma lente de contato Mas tudo bem Tô viva, tô viva, tô bem E eu achei que ficou muito natural essa lente Tô chocada Ficou muito legal Você não consegue ver aonde termina a cor do meu olho Com a cor da lente Eu demorei tanto tempo pra conseguir colocar as duas lentes Que a minha máscara secou Então eu tirei ela E pra minha surpresa ela secou igual uma gelatina E ela saiu praticamente inteira Foi muito tranquilo tirar E minha pele ficou muito boa Tá de parabéns Tá muito aprovado Eu amei essa máscara Outra coisa que eu vi que elas fazem bastante aqui nos tutoriais de transformação É pegar uma fita e colocar ali no maxilar pra deixar o rosto mais fino assim, sabe? O mais pontudinho Eu vi em vários tutoriais isso e parecia que eu usava uma fita muito específica Eu falei, vai ser fácil de encontrar? Estou na Coreia, vou encontrar Lá fui eu sair na rua, mostrei o vídeo pra todo mundo que eu vi na frente Perguntando se eles sabiam aonde eu encontrava a ditakuja da fita Ninguém sabia dizer Inclusive eles ficavam muito chocados com o que estavam vendo Eu falei, ó meu Deus, vou comprar um durex convencional Comprei lá o durex convencional Óbvio que não deu certo Então eu não consegui Na verdade eu até consegui Ia dar um efeito legal Mas eu não consegui deixar ela tão rente a pele A ponto de ficar invisível Aí eu falei, bom, a fita não rolou Vamos para a mágica de lo contorno Então vamos pra pele, né? Porque, né? Porque sim E aí antes de tudo eu passei esse primer de bastão aí Que eu falo um pouco mais dele no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal Então fica de olho Mas já garanto que é muito bom E é de uma marca coreana Daqui da Coreia Eee Nossa, que incrível, não é? Uau, hein? Eu passei esse primer e passei um outro primer em cima Um bem líquido Também da mesma marca que eu recebi de amostra grátis Eu falei, amostra grátis nós vamos usar Vamos sim, mas não tem problema com isso não Passei ali, gostei muito do primer daqui Essa base que eu tô usando é da MERS Que eu recebi deles Eles mandaram várias cores Então foi ótimo Porque as maquiagens de K-pop E as maquiagens asiáticas São muito brancas Inclusive elas passam até um spray Que deixa a pele, o pescoço, o braço Tudo muito branco Elas gostam de ficar bem branquinha Então eu realmente não errei na minha base Dessa vez Não se preocupe A ideia é essa mesmo Fiquei parecendo um fantasma Fiquei parecendo um fantasma Pensei, foi branco demais? Talvez foi branco demais Por isso eu passei mais uma camada Misturando agora duas bases Mas assim, só pra dar uma corzinha mesmo Pra não ficar tão fantasma Porque também não é essa a ideia, né? Então talvez eu tenha errado na cor sim Mas assim, essa segunda camada que eu passei Praticamente não mudou nada Só pra não ficar tão branco mesmo Mas eu misturei uma base escura Com a clara que eu passei Então praticamente não fez diferença nenhuma Era só porque eu já ia passar Uma segunda base mesmo Porque eu gosto de maquiagem Massa corrida, me julguem Esse corretivo também é coreano E ele tem uma cobertura assim Muito louca E ele é bem sequinho Vou passar ali embaixo do olho Não vou fazer tanto corretivo dessa vez Então vou passar um pouco embaixo do olho Ali no bigodinho E um pouquinho no queixo E meio que só, assim, sabe? Porque a cobertura realmente é muito grande E a minha base tem uma boa cobertura já Então tá tudo jóia Contorno Já que a gente não conseguiu fazer a parte da fita A gente vai fazer um contorno bem Mas bem marcado A gente não tá falando de maquiagem natural Para o dia a dia básico aqui Não, meu amor Estamos falando de super contorno mesmo Então o nariz eu vou deixar finíssimo Finérrimo Finuço Mesmo Porque aí você vai me dizer Mas as asiáticas não tem o nariz fino Realmente Não são todas as asiáticas Não faz muito parte do padrão asiático Ter um nariz fininho Geralmente elas tem o nariz um pouquinho mais achatadinho Mas se você olhar os tutoriais Elas chegam a colocar um nariz falso Elas fazem um nariz de massinha Para ficar com o nariz fino E a gente tá fazendo uma maquiagem coreana Não uma transformação numa coreana, ok? Então eu tô pegando toda a referência Do que elas fazem de maquiagem E colocando no meu rosto Certo? É claro que a gente tenta dar aquela ajudada Mas se elas gostam do nariz fino A gente vai gostar do nariz fino também Caprichei muito no contorno ali do rosto Pra deixar o meu maxilar bem fino Na medida do possível E eu gostei bastante do resultado Espalhei bastante o contorno Passei um pó pra selar tudo Botar tudo no lugar E ficar aquele rostinho de porcelana Bem desenho mesmo Bem bonequinha E assim, vocês podem ter visto Que eu mesmo tendo feito Um contorno bem forte Eu peguei um tom meio cinza Pra não deixar a minha pele Com um tom quente, entendeu? Vocês devem ter reparado Que diferente de todas as outras Bilhões de vezes Que eu já me maquiei nesse canal Eu fiz o contorno em corretivo E não em pó Como eu costumo fazer Isso por quê? Porque a minha maquiagem A maquiagem que eu faço Pro meu dia a dia É uma maquiagem assim Bem drag É uma maquiagem bem forte Mas eu não queria que ficasse Um contorno assim Forte na maquiagem coreana Porque não é muito forte Você não vê aquela marca Marrom assim do lado Você não vê É uma coisa assim bem natural Por isso que eu peguei Um tom mais frio E por isso que eu fiz em corretivo Porque você quase não percebe Fica aquela correção assim Bem discreta Hoje eu vou fazer aquele cantinho avermelhado Que começa bem no canto Tanto em cima quanto embaixo E ela não vai pro final Então é um vermelhinho Eu passei vários tons Comecei com rosinha Pra fazer um fundo Depois eu peguei um vermelho mais forte E caprichei no cantinho do meu olho E assim, vocês estão vendo Que a mesma grossura quase Que eu tô fazendo em cima Eu tô fazendo embaixo Embaixo é bem grossinho também Mas assim, é bem básico Bem tranquilo Passei um brilhozinho Porque elas são super delicadinhas Então dá ali brilho No início do olho ali E agora no delineado Que eu vou dar o truque, né Pra ficar com o olhinho Um pouquinho mais oriental Nem todas elas usam Delineado gatinho assim Mas eu vi que algumas usam Então vamos nessa linha aí, ok? Fiz um delineado Bem fino no começo E bem fino no final E o meu delineado começa um pouco Antes de começar o meu olho Na verdade Então assim eu consigo deixar Uma impressão de que o meu olho É um pouquinho mais largo E um pouquinho mais puxado Porque eu não quero que ele fique Tão redondo assim dessa vez, né Porque é difícil Porque o olho é o que nós estamos tendo, né O olho a gente não pode reclamar Porque Deus caprichou na hora que mandou Mandou o olho pra caramba, né Então, bom A gente tenta, né Pendei bastante do meu delineado Coloquei os cílios postiços Power Que eu tô usando Que é da Mari Maria E inclusive eu recomendo muito São cílios postiços ótimos Dos que tem no Brasil Deve ser um dos melhores Com certeza Olhei ali em cima Cílios postiços E agora eu comecei na parte de baixo Nos cílios internos Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida Eu tava muito curiosa Colocar cílios postiços Na parte de baixo dos cílios E pra não ficar aquele tufão enorme Eu peguei cílios postiços em tufo E foi colando tufinho por tufinho Assim eu consigo ter um controle maior Eu consigo escolher melhor O comprimento que eu quero dos meus cílios Que até ficou bem mais comprido Do que eu imaginava Que ia ficar o estranho um pouco no começo Mas depois eu achei legal E você consegue controlar também Até que ponto você quer que vá os seus cílios Então eu não queria que eles fossem até o final do olho Eu queria que eles fossem até um pouquinho mais da metade Tava ótimo Então terminei meus cílios Vou deixar eles secando Depois eu passo a máscara de cílios E agora vamos pra boca Peguei um batom laranja Que é o mais popular aqui E aí eu passei batom laranja na boca Peguei um batom líquido ali E você fala assim Nossa, mas elas usam um bocão assim? Bom, na verdade usam Mas vamos fazer aquela boca que a gente já tá mais acostumada de imaginar nas coreanas E pra isso eu descobri uma técnica que elas usam Que eu achei muito legal e que eu sei usar aqui pra vocês Que elas pegaram base A base que elas usaram no rosto E passaram em volta da boca com gotinhas Usando o cabo do pincel E aí depois elas só fecham a boca Mais ou menos E espalham aquele batom E arrumam o corretivo Porque fica um pouquinho laranja E você tem aquele efeito bem boquinha de anime Tá vendo? O blush, gente Eu não vou usar blush Porque em todos Nossa, mas absolutamente todos os tutoriais que eu vi O mesmo batom que elas passaram na boca Elas passaram algumas gotinhas ali Naquele ossinho onde a gente passa o iluminador Normalmente Elas passaram lá e espalharam E ficou o blush delas Máscara de cílios, né? Que eu falei que ia passar pra ser E não poderia ficar com cabelo ruivo, né? Na verdade eu poderia Mas a gente não perde a chance de usar uma peruca E ficar bem, bem otaku, né? It's me It's me K-pop It's me asiática It's me anime Que tava Eu acho que toda transformação Só conseguiu ser vista mesmo Pelo menos por mim Depois que eu coloquei a peruca Porque antes eu tava tipo assim Ai, cara, será? Eu tô fazendo tudo isso aqui Eu estudei bastante Eu assisti muito vídeo Antes de gravar esse vídeo aqui Mas será que eu Que eu realmente estou conseguindo Parecer um anime? E na hora que eu coloquei a peruca Eu falei Gente! Yes! Uh! Então Eu tô muito feliz, cara Eu vou dar like no meu próprio vídeo Tô muito orgulhosa Dá like aí Um beijo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho